Um momento para ensinar e aprender. Estes idosos e adolescentes participaram da primeira atividade da programação da Semana da Pessoa Idosa em Humuarama, realizada pela Secretaria de Assistência Social. Os grupos fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e tiveram uma tarde de muitas atividades e, claro, lanchinho reforçado. A gente pensou no momento para juntar gerações, os idosos e adolescentes, para cada um saber como que o outro brincava, como que se brincava antigamente, como que se brinca hoje. E essa questão da socialização, de exercitar a paciência, a tolerância do diálogo. E esse momento foi pensado justamente para eles, para poder dialogar mesmo, para esse diálogo de gerações. Este encontro é para aproximar as gerações. Mário aproveitou para treinar a sinuca. E a Justina ensina as brincadeiras que ela tinha na infância. Eu estou sem treino, ele está jogando sempre, então ele está mais ativado, eu estava mais devagar. O que o senhor acha dessa socialização com as crianças? Acho legal. É um momento legal? Legal é importante demais. Eu estou achando maravilhoso, queria que eles entendessem. Tudo que a gente fala é o bem deles. Tudo que a gente fala é o bem deles, né? A gente não quer ver se sofrer amanhã, quer que a gente ensine apenas o que é bom, o que é certo, né? Olha, não quer ouvir, mas eu não paro de ensinar. Eu ensino meus netos, tudo que precisar. O fogo está errado, está errado, está certo, está certo, tem que dividir as coisas, né? É um fato para eles, isso aí, estou ali. E a senhora, então, brinca com seus netos também? É o maior prazer brincar com meus netos. Eu brinco, tem mulher brincando em casa, nós jogamos a dominó junto, né? É uma alegria para mim. Eu não me acho velho, nós somos jovens ainda, porque criar os netos assim é muito gostoso, né?